Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim aqui na Fazendim, Estação Natureza, que fica aqui no Ipiranga. A gente já entrou aqui, pegou uma comandinha na lanchonete, o nome dos pratos tem nome de bicho. E eu nunca vim aqui, gente, eu já fui quando eles eram lá na Washington, Luiz. Ali a família, quem vai ver os animais? Então vamos para o vídeo. Já deixa o like no vídeo. Ai, gente, que delícia aqui. Hoje está um dia lindo. Está um dia lindo? Sim! Um, dois, três, sim! Vamos entrar lá, a gente veio um pouco tarde, já é meio dia, a gente queria ter vindo mais cedo, mas como ontem foi aniversário da Camila, a gente foi dormir muito tarde. Mas vamos ver com quem é hora para ver as tartarugas. Quem vai fazer carinho? Ela está papando! Filha, a tartaruga está papando, filha? Ela está papando melancia, não pode colocar na cabeça dela. Nossa, a tartaruga está papando! Fazendo carinho, né? Não pode fazer carinho na cabeça dela? Mãe, estou tirando todos os seus pés do peito dela, para ela não se sentir rosa. Faz carinho, filho, na tartaruga? Olha que coisa mais fofa, está papando! A tartaruga está comendo, olha aquela ali, filho, comendo banana! Baruque! Cadê a tartaruga, filho? Ai, que coisinha linda! Tá dando comida, filha? Baruque! Cuidado, Baruque! Cadê, Baruque, você? Cuidado com o dedo! Agora, a gente vai vir ver aqui as galinhas. Olha as galinhas! Vai lá ver as galinhas! Elas estão comendo, elas não mordem, elas não mordem. Elas estão comendo um pedacinho. Palavra de rapazé! Filho, o pintinho! Mãe, eu vi um pintinho! Cadê? Vamos lá ver o pintinho? Vamos lá ver o pintinho! Nossa, como eles estão crescidinhos! Não é pior de não! Baruque está com medo das galinhas, filho? Está com medo, pai! Vira o palinho, o palinho, o palinho! Gostoso! Você queria tanto ver a galinha? Olha as galinhas! Olha as galinhas! Olha, ai, que galinha! Tira, tira! Mara, você vai lá, tira, galinha! Vem aí! Nossa, filha! Cura bem a água! Que legal! Aqui, aqui! Aqui! Ai, que linda! Está segurando a galinha, filha! Já chega! Já está bom! Que linda, filha! Comida para a vaca, filha! Camila! Que linda essa vaca! Olha aquela outra ali! Que linda! Parece até uma vaca de filme, gente! Que linda! E nessa, será que pode pôr a mão? Hã? Está papando tudo, filha, a vaca! Olha! Olha lá os peru, filha! Olha lá o peru! O peru, o que ele faz? O peru que vai dar comida para o boi? Ou é para a vaca? Ou é para a vaca? Ou é os dois? É um boi e uma vaca? Ou as duas são vacas? Essa é para a vaca! Ela está até grávida, olha! Ai, que lindo! E está previsto para quando esse bebê? Vai nascer no mês que vem! Ele queria! Ele queria! Ai, que lindo! Ó, filha! Ela está... Filha, tem um bezerrinho na barriga dela! Ai, ela está prenha! Ela! Que linda! Você vai ser mamãe! Vamos lá, vamos lá! Eu comi rápido demais! Vamos, nega! Prepara um de cada vez! Um de cada vez, filha! Ela vai se engasgar, hein! Está dando comida, filha? Para a ovelhinha? É doazinha, animalzinha! A gente pode fazer carinho nela, ó! Carinho? Carinho nela! Vamos fazer carinho? Ó! Pode fazer carinho! Que linda! Cadê, Baruki? Está dando papá para ela, Baruki? Cadê o papá dela? Cadê? Aqui! Segura para dar! Ai, que lindo! Parabéns, Baruki! Pega mais para o Baruki dar! Ela não gosta de comer! Dá para ver essa! Dá para ver essa! Olha que ela não gosta de comer! Eu gosto de comer isso! Ele quer comer! Ele quer comer tudo! Ai, gente! É tudo de bom, viu? Esse passeio! Olha lá! As ovelhinhas! Agora vamos ver os porquinhos! Olha o porquinho! Esse porquinho já é velhinho! Eu lembro dele lá no outro! Mas lá tinha dois, não era? O que aconteceu com o outro? Está ali? Olha o porco! Olha o porco! Olha o porco, filho! Olha o porco! Ronho que ronho que ronho! As crianças vão andar de cavalo! Camila! Quem vai andar de cavalo? Baruki! Quem vai andar de cavalo? É! Vamos andar de cavalo! É! Vamos andar de cavalo! Que legal! que linda quem vai depois? ai que legal não quis ir no cavalo tem cabra agora a gente vai alimentar as aves vamos correr pra gente não perder olha lá corre Baruki faz uma pontinha com a mão faz duas mãos tá assim filho pode jogar pode dar na mão pega pega, segura vamos lá, dá pros gancinhos olha aí olha lá vem assim que gostoso ali ó põe filha põe ali na mãozinha abaixa abaixa estende a mãozinha ó ele já vem quero mais comida quero mais comida aqui gostou filho? me danço abre a mão filho dá pra comer ó cabra cabra dá lá filha pra cabra vai dar comida filho legal Vai, filho, dá comida Acabou Pega mais papai, filho Pra dar pra ele, vem Aqui Parabéns, Baruque Cadê a Camila? Vai, Camila Dá comidinha, nega Você conseguiu dar a mãozinha? Vocês estão dando pra cá, né? Empurrando, Rai Minhoca? Minhoca Senta aqui, Baruque Barata A minhoca, pessoal, não é um inseto, tá? A minhoca é um anelídeo Ela tem anéis no corpo Quem acha aí que a aranha é inseto? Levanta a mão É aranídeo É aranídeo É aranídeo Não, é inseto também não, tá? É um aranídeo É o pireiro Porque ela tem quatro patas Tem quatro de cada lado, né? Ela gosta Ela gosta, né? Isso, muito bem Eu tenho quatro patas Seis patas Deixa o pau Olha só A formiga tem seis patas A borboleta tem seis patas Quem mais tem seis patas? A abelha tem seis patas Apresentando os insetos Agora vai mostrar a barata Ah, não Ah, não é legal, não Ah, que bonitinha Nossa, ela tem cor diferente Nossa, ela tem cor diferente Isso É, é o bicho pau É de verdade, né? Passa a papai, é nome do bicho pau? Já passou É, ela é boazinha O que vocês acharam do bicho pau? Eu gostei, mas eu não tenho Eu que Eu, hein, que eu não quero bichinho Tem asas, vocês estão vendo? A tela não tinha asas, mas essa tem Ah, não, ela vai sair boa, mãe Pode sair da dor A dor não sai boa Filho, filho, o que que você tá vendo? Olha aqui, Camila, o que que você tá vendo? Barata O que que você viu, Baruki? Ah, eu vou lá lá Barata? É a Barata? É a Barata? Quer fazer carinha? Ou quer que foi na mão? Passa a mão Passa a mão Ela faz um barulho, olha que legal Passa a mão, filho Que sensação estranha Passa, filho Parabéns, Baruki É a primeira vez da irmã Faz carinho na Baratinha Você gostou? Não, é inseto É inseto Que legal Você fez ela O inseto Ai, ai, ai Ai, gente Ela faz barulho Eu vou levar lá na bilheteria Não fez barulho Na hora de fazer o pãozinho Pão de minuto Pão de minuto Pão de minuto Vai lá Aquece a mão Aquece a mão Aquece a mão Aquece a mão Vai lá A brincadeira Brasileira Arroz Ah, sabão 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 É comida Sabão Sabão É comida Erika les Aiquei Vai comer a baratinha de Madagascar O Banker A pedaço Sim Sim não Vou Brateral Oivamente Cadê O Os 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 l'Por Apa Olha o que vai ganhando a massa bem linda! Pega a massa de ferrado! Massa, massa, massa! Pega a massa! Cuidado pra não cair no chão, filha! Faz uma mesa! Mistura! Mistura! Olha lá! Passa a massa de ferro. Passa em pé! E vai pra cima! Passa em pé! Passa em pé! Passa em pé! Passa em pé! Música A gente fez uma pausa aqui pra almoçar Meu prato já tá uma bagunça Porque eu fez um pouquinho aqui pro Baroque Eu pedi purê de batata, arroz, feijão Carne assada E vem uma saladinha O marido pediu Ele foi lá buscar a Camila, que a Camila sumiu Arroz, feijão E um creme de milho E carne assada também A gente pegou só um pra gente E a gente vai dividir com eles Que eles comem bem pouquinho E o Baroque apagou Então eu coloquei a comidinha dele aqui E quando ele acordar eu dou pra ele comer Hora da plantinha Vamos pegar aqui E pegar a terrinha daqui Pega a terrinha, filho Olha lá Que nem a irmã fez Tá vendo? E pode mexer bastante Enche bastante Jóia Agora tem que falar que eu vou colocar Duas sementinhas Não filha, enche de terra A gente vai contar A gente vai contar Essa cor aqui, ó Girar a som Isso, ó Esse daqui Vai virar esse daqui Mas enche filha A gente vai pegar a terra O importante é que a gente vai pegar a terra E tomar banho? Tomar banho? Você quer? Tomar banho? Tomando banho Ah, é tomando banho é o porquinho da índia filho você vai querer pegar no colo? não? não, tá bom gostou, filho? que fofo é sua vez é sua vez é sua vez ele quer andar pronto? posso pegar? pronto, filho?